Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Brindar como ele andou, curar como ele curou Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Faça o que ele fez Falar como ele falou, palavras que são verdadeiras Justo e fiel, maravilhoso, é o Senhor Jesus Ele é o caminho pra salvação, não há outro como Jesus Não há outro, não há outro como o Filho de Deus Não há outro, não há outro pra fazer o que ele fez Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Falar como ele falou, palavras que são verdadeiras Justo e fiel, maravilhoso, é o Senhor Jesus Ele é o caminho pra salvação, não há outro como Jesus Não há outro, não há outro como o Filho de Deus Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Não há ninguém neste mundo que faça o que ele fez Não há outro, não há outro Não há outro como Jesus Não há outro Não há como o Filho de Deus Não há outro pra fazer o que Ele fez